Gente, eu recebi agora um e-mail de uma médica amiga minha que estava falando sobre o coronavírus, que tem muita gente vindo da China, muita gente e já tem muitas pessoas com esse coronavírus. Então, ela me passou algumas orientações e eu vou ler para vocês, tá bom? E aí, eu vou ler lá, vamos lá, show me a lua. O que é isso? Aplausos